Música Olá, seja bem-vindo a mais um programa Viver Melhor. Nós vamos fazer uma homenagem a Afrodite nos próximos programas com a chegada da primavera, porque era a deusa que renascia a cada primavera, a deusa da sexualidade, da beleza e do amor. Então nós recorremos aos mitos porque os mitos nos ensinam lições, nos ensinam caminhos a serem seguidos, revelam situações que os seres humanos passam em relação a vida, o nascimento e a morte, e nos ensinam como nós lidarmos com nós mesmos, com o outro e com o sagrado. Então o mito nosso aqui da deusa Afrodite mostra, alguns autores falam que Afrodite, Homero, por exemplo, dizia que Afrodite nasceu de um nascimento convencional, filha de Zeus e da ninfa de Oni. E o Exíldo, que era um camponês, falou do nascimento de Afrodite ligado aos aspectos transcendentais. Então ele fala que Afrodite nasceu de um conflito que aconteceu entre Cronos e Urano. Urano devorava os filhos para não perder o domínio e Cronos, seu filho, resolveu enfrentar o pai. Neste enfrentamento, ele cortou os genitais do pai e jogou no mar. Do sêmen que saiu com a espuma do mar, surgiu a deusa Afrodite. Então Afrodite significa, Afros significa espuma, é a deusa que nasceu da espuma do mar. A figura de Afrodite uraniana, Afrodite celeste, inspirava a possibilidade de um amor superior e material, através do qual se atinge o amor supremo e incluir a paixão pelas ideias e sugerir a paixão da alma. Afrodite Pandemia, Afrodite do povo, é o amor mais terreno e direto. Então Afrodite nasce quando as pessoas lembram, com alegria, o vínculo que une os seres humanos com toda a natureza, com os animais e ainda com uma realidade clara e sagrada. Essa concepção se manifestava a cada primavera no banho ritual de Afrodite, que renovava sua virgindade e a da terra. A deusa possuía um cinto onde estavam contidos os atrativos, o sorriso sedutor, a fala doce, o suspiro mais persuasivo, o silêncio expressível e a eloquência dos olhos. Conta-se que era esposa de Zeus, o pediu emprestado a Afrodite para reanimar a paixão de Zeus e para vencê-lo na causa dos gregos contra os troianos. Afrodite rege o céu, a terra, as ondas e todas as criaturas vivas. Ovidio disse que foi ela que deu o germe das plantas e das árvores. Foi ela que reuniu nos laços da sociedade os primeiros homens, espíritos ferozes e bárbaros. Foi ela que ensinou a cada ser a unir-se a cada companheira. Foi ela a primeira a despojar os homens do aspecto feroz que lhes era peculiar. Dela foi que nos vieram o adorno e o cuidado do corpo. Afrodite era a deusa responsável por levar deuses imortais a se apaixonarem. Tem paralelo com a Vênus romana, a Oxum africana, a egípcia ísis e a acadiana estar. Afrodite teve diversos relacionamentos, tanto com deuses como Ares, Dioniso e Hermes, e seu marido Hefesto, quanto mortais como Anquises. A deusa também foi de importância crucial para a lenda de Eros e Psiquê, e o estopim para o desencadeamento da guerra de Troia. Foi descrita como amante de Adonis e também como sua mãe adotiva. Enéas, Hermafrodito e Príapo também são seus filhos. Eros, o cupido, deus do amor, foi o filho mais famoso de Afrodite. Armado com seu arco, dissipava setas do desejo no coração dos homens e dos deuses. Sob o nome romano de Vênus, viu Anquises e enamorou-se dele, concebendo-lhe um filho, Enéas, que foi o lendário fundador de Roma. Os romanos consideravam Vênus sua mãe ancestral, e a cidade de Veneza recebeu este nome em sua homenagem. Anos depois do auge dos cultos de Afrodite, a história da deusa continuava sendo conhecida em grande parte do mundo. Sandro Botticelli, famoso pintor italiano da época do Renascimento, ressaltou a presença de Afrodite em suas telas. Seus quadros mais famosos são o Nascimento de Vênus, a Primavera e Vênus e Marte, todos eles tendo a deusa como tema central. O Nascimento de Vênus retrata o momento em que Afrodite nasceu. Em cima de uma concha, a deusa se encontra na imagem do quadro, sendo empurrada até uma ilha pelos sopros de Zéfiro, o deus alado do vento oeste, e por Clóris, sua companheira. Na costa da ilha aparece uma das horas, a Primavera, considerada uma deusa das estações, esperando por Afrodite para cobri-la com o manto. A figura da deusa encontra-se no centro da tela, perfeitamente equilibrada, e ela pode ser vista como a manifestação física de uma beleza divina e perfeita. Outro quadro muito famoso de Botticelli, que retrata Afrodite, é intitulado A Primavera. A tela mostra a chegada dessa estação, com a figura da deusa novamente no centro da imagem. No canto esquerdo do quadro, encontra-se o deus Hermes, que segura um pequeno pedaço de madeira, com o qual aponta para o céu dissipando as nuvens do inverno. No canto direito, surgem Zéfiro e Clóris. Ao lado deles está Flora, que retira flores do seu vestido e o atira no chão. O deus grego Eros, ou cupido para os romanos, aparece voando na tela apontando sua flecha para as três graças. Símbolos do encantamento, da beleza, da natureza, da criatividade humana e da fertilidade da dança. Mas a figura que mais chama atenção no quadro é a deusa Afrodite, posicionada no centro, entre todos os outros personagens. Ela está ali para avivar os campos e iniciar uma nova estação do ano ao semear flores e beleza. Então está aí o mito da deusa Afrodite, a deusa da beleza, da sexualidade. E nos próximos programas nós vamos falar da repercussão desse mito dentro de cada um de nós, seres humanos, para que possamos viver melhor.